A partir do dia 1º de junho, os órgãos do Poder Executivo Federal deverão publicar nos respectivos sites informações sobre a Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI. A lei, que completa um ano amanhã, já permitiu a resposta de mais de 95% das solicitações encaminhadas. O anúncio foi feito hoje pelo ministro Jorge Arge, da Controladoria Geral da União, a CGU, durante o programa Bom Dia, Ministro. É mais um esforço do governo no sentido de disseminar, de divulgar a Lei de Acesso à Informação, sempre buscando uma linguagem acessível, compreensível por toda a população. Amanhã mesmo, no lançamento, na celebração de um ano, nós vamos distribuir este livreto, que é o resumo dos resultados do primeiro ano. Como você sabe, nós temos o dever legal de mandar para o Congresso um relatório anual de cumprimento da LAI, de implementação da LAI. O relatório é feito até o dia 30 de dezembro, mas amanhã nós vamos divulgar, além das informações até 31 de dezembro, as informações também até maio. Mais informações sobre a Lei de Acesso à Informação, no site da CGU.